Mas eu queria entender um pouco da visão de vocês, como que vocês estão trabalhando com esse cenário macro, né? Para depois a gente trazer aqui para o nosso cenário doméstico. Legal. Pô, obrigado de novo pelo convite. Achei que o Saravalli ia participar junto comigo, a segunda vez que eu participo aqui. Nós trabalhamos juntos lá. Sabe o que acontece? Eu garanto a minha pergunta primeiro, porque senão ele rouba a minha pergunta. Daqui a pouco eu chamo ele. É, ele... Tá bom, tá bom. Vou guardar. É, bom, cenário macro internacional, acho que vocês devem estar cansados meio que de ouvir, né? Mas continua sendo esse cenário de alta inflação nos países desenvolvidos e uma contração monetária também desses países desenvolvidos, né? A gente vê aí a Europa subindo juros, Estados Unidos também subindo juros, grandes economias, né? E o Brasil um pouquinho... Um pouquinho diferente, né? Já fizemos esse processo, nosso Banco Central conseguiu atuar um pouco mais rápido, né? A gente teve já um histórico um pouco mais recente que eles, né? De inflação, né? Então, praticamente, eles tiveram aí 10 anos aí só de juros zerados, praticamente. Mais de 10 anos, né? E a gente fez o trabalho um pouco rápido, dado o nosso histórico. E hoje estamos um pouquinho na frente do resto do mundo, mas a gente vê um cenário onde o mundo inteiro está segurando a economia, né? A inflação pegou forte em vários países e os bancos centrais agora estão atuando para que isso não aconteça. E a gente também vê uma grande dificuldade em fazer com que a economia desacelere, né? A gente vê os dados dos Estados Unidos ainda fortes, seja de emprego e propriamente de inflação também, vendas no varejo, tudo está vindo forte, o que mostra que o FED ainda vai ter um longo trabalho a ser feito, né? A gente não viu nenhuma perspectiva de que a inflação vai diminuir. A guerra também não ajuda no preço das commodities, faz com que o preço das coisas continue em altas. Então, o fato é que vai estar um cenário de muitas incertezas, né? Acho que o que os bancos centrais querem é que a economia de fato desacelere e a partir desse momento, né? Volte a se normalizar. Provavelmente vai ter uma recessão nos países desenvolvidos. E aí, a partir dessa recessão, os bancos centrais vão poder voltar aí a taxa de juros próximo do nível neutro. Mas eles não vão conseguir fazer isso até que a gente veja aí uma inflação primeiro voltando para nível neutro, né? Então, acho que hoje é meio que esse cenário. Acho que para quem é brasileiro, a gente passou desde o primeiro semestre do ano passado, a gente passou por esse ciclo de alta de juros e a gente viu na pele, né? Óbvio que não dá para comparar o nosso mercado com o de fora, mas a gente viu na pele que no curtíssimo prazo como os mercados de risco reagem quando ocorre uma mudança aí na taxa livre de risco, né? Equity Risk Premium para os ativos. E a gente vendo aí o que aconteceu com a gente fica até um pouco mais... Óbvio. Não é fácil, né? Mas fica até um pouco mais claro que a gente acabou de ver o que aconteceu aqui com a gente. Estamos vendo agora o que está acontecendo com os países desenvolvidos, né? Então acho que tem hora de acelerar e tem hora de ficar um pouco mais defensivo com os investimentos e a gente está nessa hora de ficar um pouco mais defensivo porque tem muitas incertezas aí no ar.